Olá você, eu sou o Cristian Gomes e trago o resultado final da eleição no município de Rio Verde. Confira comigo no oferecimento Campeão Supermercados. Na cidade de Rio Verde foi reeleito o prefeito Paulo do Vale com 51,07% dos votos. Na Câmara Municipal foram eleitos Sargento Ubiratã, Armando Filho, Lúcio Valdo da Saúde, Soldado Fernando, Ronaldinho Cruvinel, Marussa Boldrin, Luciano Perpétuo, Orestes Ferreira da Habitação, Lúcia Batista, Elvis Hospital dos Brinquedos, Luiz Encanador, Lindomar Neves, Magrão da Rádio Clube, Gerlus, Idelson Mendes, Serginho Gomes da Saúde, Geraldo Neto do Povo, Nayara Barcelos, Zé Henrique, Flávia Furtado e Paulo do Casamento. Parabéns a todos os eleitos da cidade de Rio Verde. Informou Campeão Supermercados, o menor preço pra você.